A revolução precisa ser salva pelo perdão. A estratégia da eternidade é feita de sonhos pequenos e grandes recuadas. A revolução necessita ser salva da ruptura do cordão umbilical e da eclosão prematura. Ser salva do parto a ferros. Nada pode mastigar antes dos dentes. Nada fica de pé antes de fortificar os ossos. A revolução necessita ser salva dos revolucionários de programas e do crepúsculo dos deuses. Do calor e febre do útero necessita de uma infância feliz, como as águas da chuva necessita ser decantada. E voltar a ser fábula. No dialeto da revolução, o perdão é canto. Maria Carpe Vale a pena ler. Aproveita também e dá uma conferida nesse outro poema. Eu tenho certeza que você vai gostar. Se você ainda não é inscrito, não perca tempo e inscreva-se. Se já for um inscrito, não esqueça de deixar o seu like ajudando a impulsionar esse vídeo. E traga mais gente para fazer parte desta família. E até a próxima. Obrigado.